O Fundo das Nações Unidas para a Infância alertou nesta terça-feira que uma verdadeira tragédia sanitária é iminente na faixa de Gaza por falta de água e combustível. O porta-voz da Unicef, James Elder, disse que fezes cobrem áreas densamente povoadas e que há até mesmo falta de latrinas no território palestino. Se o acesso das crianças à água e à higiene em Gaza continuar a ser restringido e insuficiente, nós vamos ver uma tragédia ainda maior, com mais crianças morrendo. Também é importante notar que começou a chover em Gaza. As crianças sofrem com uma séria ameaça de propagação de doenças. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos também afirmou nesta terça que a situação humanitária no enclave é muito complicada. A entidade informou que apenas 60 mil litros de combustível entram diariamente em Gaza, enquanto seria necessário pelo menos o dobro para suprir a demanda. Os centros de acolhimento também estão superlotados. Há dezenas de milhares de recém-deslocados palestinos que chegam aos centros. Na última noite, o número de deslocados atingiu a casa dos 950 mil em 156 abrigos. A situação é muito difícil. O Programa Mundial de Alimentos afirmou na última semana que toda a população da faixa de Gaza, cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas, corre o risco imediato de morrer de fome devido à escassez causada pelo cerco israelense. Iniciada no dia 7 de outubro, a guerra entre Israel e Hamas já provocou mais de 15 mil mortes, segundo números fornecidos por autoridades dos dois lados. O ataque do grupo islamista a Israel matou 1.200 pessoas e resultou em cerca de 240 reféns levados para Gaza. Em resposta aos incessantes bombardeios israelenses contra o enclave palestino, já tiraram a vida de pelo menos 14.100 pessoas, incluindo mais de 5.800 menores de idade, segundo o mais recente balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do governo do Hamas nesta terça.